Oi, eu estou aqui na Universidade de São Judas, Campos do Limonte, onde está acontecendo a 11ª Conferência pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que é organizada pelo CMDCA. Nesse momento está acontecendo o projeto Rádio Mochila e eu vou falar aqui com a Ashley, que faz parte do projeto. Oi Ashley, tudo bom? A Ashley tem 10 anos. Há quanto tempo você está fazendo parte do projeto? Eu faço bastante tempo, eu estou fazendo bastante tempo, não sei como se é a Maria, e eu gosto muito disso. Gosta muito de participar? O que você faz? Como que é o projeto? É, quando eu comecei, eu comecei a falar do Direito da Criança, que a criança tem que ir para a escola, tem que brincar, tem que fazer o que ela quiser. E você gosta, né? Gosta de participar. Então tá bom, Ashley, obrigada.